e aí galera beleza motofirmadores o carro direto de londres na inglaterra oi pessoal tô aqui acabei de fazer duas entregas que agora estou indo para a terceira eu vou lhe no facebook square e vou levar vocês lá comigo estou fazendo a entrega na moto elétrica da hotel solution zero emission é a serviço da amazon olha aqui no mapa que onde eu tenho que certinho entrar ali pegar com o bichão great street com o terror no chefe de chuva square então é isso aí galera vamos que vamos vamos de motinha elétrica vou mostrar pra vocês que é boa essa motinha aqui no trânsito aqui dentro da cidade o problema dela é que ela não faz barulho nenhum entendeu então é perigoso tem que sentar tempo ninguém escuta ela mas ela é rápida demais aqui mostra porcentagem da bateria dela já fiz um vídeo desse vídeo vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do vídeo eu fazer um review dessa moto aqui andando com ela e tal mas olha que legal ela é bem silenciosa e bem bem ágil entendeu então se bem prática também você trabalhar aqui mais dentro da cidade é ótimo entendeu tem que estar sempre com o dedinho na buzina que alguém atravessar na sua frente e não foi aqui ó eu mudo aqui ó tá tá não sei ali ó se eu mudar pra s fica esporte ela fica mais ágil ainda entre você colocar no noé é de econômica econômica ela anda devagarzinho entendeu é perigoso andar devagarzinho demais que os carros vem atrás de ser aqui pode bater no centro então deixa ela sempre não sei aqui que tá bom não sei eu tô trabalhando tranquilo aqui e vamos lê no facebook com ele fazer mais uma simulação de entrega ea rotina nossa de motoboy jogar essa moto na minha mão hoje para fazer o teste bateria tal eu peguei ela tava com 45 por cento de bateria eu já andei 7.1 milha a 40 por cento tem que olhar pra ver porque senão você fica na mão no meio da cidade apesar que tem vários pontos de recarga que você pode fazer o reabastecimento da bateria só que não é conveniente é pra gente que trabalha então é por isso que estão fazendo um teste pra ver a durabilidade da bateria o bicho é ágil rapaz ela acelera que vai que vai agora vamos virar aqui para a esquerda você tem que tomar cuidado com os carros não tiver entendeu então você tem que ir olha que legal ali let's adore and endure each other vamos adorar eu não sei que quem dir mas é tá falando tipo uma frase ali legal e tem ali dois vagão de de trem ali ó bem em cima abandonado top em virar aqui para a esquerda nós estamos aqui na na parte central aqui do na city de london aqui galera que perde show e deixe o que é show e deixe de o bote violenta o alto grafite galera do contelado nessa nessa região que você olha tem grafite nas paredes os muros a toda cidade pedestre não vê não mas tem que dar buzinar fica no celular atravessando a rua o celular se fosse moto mesmo ela escutava o barulho mas é silenciosa de mais eu prestar atenção que não de que eu tenho que ir nessa rua que mesmo mora o cara fazendo um churrasquinho ele é nós que voa ó ninguém ver mas fosse moto mesmo de motinha elétrica será que a bateria vai dar pra me voltar pra lá pelo menos é que mais duas entrega depois dessa aqui pra fazer tem que dar em que dá se eu ver o outro lado que não vai barulho você é perigoso demais se atropelar alguém tem que tomar muito cuidado a galera que a frente por score onde eu vou fazer a próxima simulação de entrega que o pneuzinho dela grita em só deu encostadinha no freio aqui eu cheguei aqui agora tem que olhar o número que eu vou simular entrega aqui deixa eu parar nessa sim goiela aqui que é mais seguro de câmera não me dá multa entendeu número 26 ali deixa eu ver onde eu vou o número um facebook square o número um facebook que eu já fui nesse novo quando trabalhar para outra companhia deixa eu olhar aqui no mapa que eu acho que ela do outro lado lá que ver o número um facebook square é lá no outro lado lá eu volto ali do lado da avenida sabia já tinha ido lá já para outra companhia que eu trabalhava é nós que voa cachorreira silenciosinha demais hoje está um dia gostoso eles precisam só melhorar nessa moto aqui é só questão da durabilidade mesmo aqui galera número um tá vendo eu paro a motinha aqui eu não vou precisar ir lá dentro do prédio então deixa a moto aqui mesmo desliga a chapa para guardar a bateria helicóptero ali fazendo a filmagem e nós de motinha zero emission vamos que vamos vamos escanear o pacote no caso seria warship street esse aqui fisico escanei agora vamos para a próxima entrega agora tem que lá por c3 c3 que 4 que ele disse que é c38 é estar trávamos aqui 4 que ele é c3 um novo que vamos podemos parar é c3 n4 que ele olhadinha no mapa na beira do rio agora que eu vou continuar reto que eu vou pegar para a esquerda morguente ou passar por banque bom que eu vou descer na beira do rio desculpa ea fogueira que eu tô com alergia momento aquela no brasil tem que na beira do rio do lado de cá já sei onde é passa pela tower bridge perto da torre briga já sei onde então é nós galera vamos que vamos levar vocês comigo eu acho que não vai dar para gravar pela nossa vai ficar muito grande o vídeo é um pouco longe entendeu mas já agradeço a vocês só que vamos compartilhar mostrar pra eu tentando ligar a moto que isso é que a moto não liga é nós que voa cachorreira virar para a esquerda aqui será que o taxista vai deixar passar obrigado tio taxista a gente boa em ó setinha setinha a área está escorrendo marquês o negócio que voa cachorreira vamos que vamos acelerar na correria porque não pode parar a bateria amarelo fechou se não vou desligar a chave aqui para não gastar a bateria né o pessoal é só pessoal bem vestido trabalhando o ônibus bloqueou ali a faixa de pé dessa o pessoal tá passando por aqui ó o ônibus bloqueou aqui então falou galera até o próximo vídeo fui